Música Caro aluno, o Seminário Integrador será apresentado na nona semana. Envolverá disciplinas de contabilidade geral, gestão de pessoas e planejamento empresarial. E será organizado desde agora. Então, nessa semana, vocês deverão se organizar em grupos, sendo cada grupo composto por, no máximo, cinco alunos. A organização dos grupos deverá ser feita através de uma entidade presencial no polo, com a orientação do tutor presencial, nessa terceira semana. Cada grupo deverá criar uma empresa, podendo ser a mesma já utilizada na primeira etapa do segundo semestre, e definir, para a disciplina de planejamento empresarial, missão, visão, valores e objetivos estratégicos. Missão é a razão de ser da empresa. Visão é a direção desejada, o caminho que se pretende percorrer, uma proposta do que a empresa deseja ser a médio e longo prazo, e como ela espera ser vista por todos. Valores são as convicções que fundamentam as escolhas por um modo de conduta da organização. E objetivos são resultados quantitativos e qualitativos que a empresa precisa alcançar em prazo determinado, visando o cumprimento de sua missão. Já na disciplina de gestão de pessoas, cada grupo deverá realizar definição de cargos, planejamento do processo de recrutamento e seleção de novos funcionários, e o planejamento do programa de integração dos novos funcionários. Na disciplina de contabilidade geral, cada grupo deverá estimar as necessidades de recursos patrimoniais para o primeiro ano, estimar as receitas, as despesas e o resultado também para o primeiro ano. Importante ressaltar que o trabalho será o mesmo para as disciplinas de contabilidade geral, gestão de pessoas e de planejamento empresarial. Então, esta mesma orientação estará nas salas das três disciplinas, com exceção da tarefa escolha, que estará apenas na disciplina de contabilidade geral. Na sexta semana, haverá um fórum específico para o grupo enviar as prévias do resultado para o tutor à distância, avaliar, fazer sugestões para a correção e melhoria do material. O relatório final, em documento do ITER, do Library Office, deverá ser enviado na tarefa envio de arquivo, da nona semana, que estará disponível na sala das três disciplinas. A apresentação dos resultados acontecerá no Seminário Integrador e deverá ser feita no Editor de Apresentação, Library Office e Impress. A pontuação do Seminário Integrador é de 30 pontos, sendo 20 pontos para o relatório final e 10 pontos para a apresentação. Fique atento ao prazo de realização e, em caso de dúvida, não deixe de procurar o seu tutor. Bom estudo! Obrigado!